E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu trouxe um vídeo que bastante gente gosta aqui, também me pedem pra caramba lá no Instagram, é de como que eu faço os desenhos. Esse vídeo não vai ser um passo a passo, porque infelizmente a câmera parou em alguns momentos, então não tem como ser um vídeo passo a passo explicadinho, porque como cortou algumas partes, não vai ter como ser totalmente explicado. Mas se vocês quiserem um vídeo explicadinho, de ponta a ponta assim, tudo passo a passo, coloca nos comentários pra mim que eu vou fazer com muito prazer pra vocês. E nessa oportunidade estou desenhando a Maria Nicole e a Maria Emanuele, gente elas são perfeitas, elas já fizeram parceria comigo lá no Instagram, elas foram super simpáticas, adoro elas, então nada melhor do que trazer elas pra me desenhar aqui né, essa foi a primeira vez que eu desenhar elas aqui no canal, eu já postei uns shorts, mas não foi um vídeo assim mesmo, tipo tutorial assim, mas se vocês quiserem mais desenhos delas, coloca nos comentários pra mim, tá bom? E aí os lápis que eu uso gente, são da Faber Castell, eles são ótimos mesmo, e para fazer a base do rosto que eu estou fazendo aí pra vocês agora, eu uso lápis bordô, eu passo em todas as partes, primeiro as partes mais escuras, vou fazendo as sombras, depois eu venho com um lápis tom de pele, o normal mesmo, e passo em cima de tudo que eu fiz com um lápis bem levinho de várias direções, primeiro você faz uma direção vertical, depois a outra, depois a outra, então várias posições até preencher tudo. Uma dica é você não usar muita força, porque senão tá tudo errado no desenho, fica manchado, então seja paciente, fica com calma, pratique bastante, que sai uma coisa top, tá bom? Eu sempre uso lápis da Faber Castell, eu também comecei a usar alguns lápis da Tris pra fazer cabelos, mas é só esse mesmo, eu adoro a Faber Castell, então eu super aconselho a vocês a usarem desenhos escolares também, se você não tem, tipo, oportunidade de comprar lápis caros igual a mim. Eu sempre usei lápis escolares mesmo, porque eu acho ótimo, mas se eu tiver a oportunidade de comprar lápis bons, eu vou comprar sim, então comenta aí quais lápis que vocês usam para fazer os seus desenhos. Comentem aí que eu quero saber qual a marca que vocês usam, o estilo dos seus desenhos, que eu quero saber tudo, eu vou curtir todos os comentários e responder também. E também estamos rumo a mil inscritos aqui no meu perfil, gente, sim, lá no Instagram estamos rumo a 10 mil, então por favor, se você não me segue lá, corre lá seguir que tá saindo conteúdos, ó, todos os dias, tá bom? E aqui prometo pra vocês que eu vou tentar no meu máximo postar vídeos todos os dias, porque é um pouco mais complicado, né, mas prometo pra vocês que eu vou dar o meu melhor também. E também estamos um cá aqui, né, então eu peço pra vocês se inscreverem se vocês ainda não são inscritos, deixem seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem próximas ideias que vocês querem ver por aqui, ativem o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso, gente, e vocês viram, né, que mudou a câmera e já passou bastante passos do desenho, por esse motivo não foi um passo a passo esse vídeo, porque cortou, gente, sério, eu fiquei muito triste, a minha câmera parou de gravar, mas deu pra filmar bastante coisa pra vocês e agora eu tô fazendo a pele da Maria Nicole. Eu já tinha feito o cabelo da Maria Emanuele, o celular e as mãos delas, os braços, os ombros, mas deu pra mostrar pra vocês como faz o rosto, né, o rosto, o cabelo também. Porque são as partes mais importantes que vocês adoram saber, porque eu sei que bastante gente me pergunta lá no meu Insta, então, deu pra salvar um pouco, tá bom? Mas prometo pra vocês que na próxima vez eu vou tomar mais cuidado, porque sério, gente, eu fiquei muito triste na hora da edição que eu fui ver que muitos partes não deram pra gravar. Então me perdoem, tá, mas eu vou me esforçar nos próximos vídeos pra vocês a trazer o melhor conteúdo de todos pra vocês, tá bom? E é isso gente, agora eu estou finalizando aí, estou passando novamente todos os lápis que eu passei, primeiro o bordô, depois o tom de pele, depois eu passo novamente o bordô pra escurecer um pouco mais. Adoro a precisão dos lápis da Faber. Mas, né, esses são os meus favoritos, estão lá no topo da minha lista, não troco eles por nada, mas agora vocês vão ver de novo, ó, cortou, tá vendo? Muito triste, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou, gente, eu amei demais como ficou. Deu pra mostrar os detalhes pra vocês, se vocês querem ver a foto certinha, ó, vão lá me seguir no Insta, tá bom? E marquem muito a Maria Nicole e a Maria Emanuele aqui também, mandem pra elas pra chegar esse vídeo nelas, tá bom? E um beijão e até o próximo vídeo. E aí